Enfim, Jesus está mais uma vez na casa de um pecador, mais uma vez ele está lá. Mas afinal de contas, quem é são, quem é saudável, não precisa de médico. Somente aqueles que entendem que são miseráveis, que são pecadores, que carecem da graça do Senhor, somente esses vão entender que precisam de um salvador, que precisam de um mediador diante de si próprio e de Deus. Somente quem está doente acredita que precisa ir ao médico. Quando você está saudável, você não quer ir ao médico. E por isso, os pecadores perseguiam Jesus. Eles o perseguiam, assim como as mariposas perseguem a luz. Sem se importar com o fato de que vão morrer, porque o importante é a luz. Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal. Há mais um vídeo nosso de Devocional 365. Lembrando que nos nossos Devocionais 365, a gente está usando como guia a nossa Bíblia 365. E aí, eu estou deixando a Bíblia 365 na descrição de todos os vídeos, caso você se interesse em adquirir. Você pode estar utilizando o meu link da Amazon, você clica lá, você cai direto ali no endereço para estar fazendo a compra. Você pode comprar por lá, que aí eu recebo uma comissão a respeito da compra que você fez. A compra não é diretamente comigo, a compra é com a Amazon. Mas, clicando no link, quem ganha a comissão sou eu. Antes da gente entrar no nosso estudo, eu quero pedir para você a gentileza de curtir o vídeo. Se inscrever no canal, ligar as notificações, porque aí toda vez que sair um vídeo novo, e a gente está produzindo vídeo praticamente todos os dias, com a graça de Deus, a gente está produzindo vídeo praticamente todos os dias. E aí, com a notificação acionada, você recebe o aviso de que tem vídeo novo no canal. Então, para essa semana, eu estou planejando lançar o conteúdo de Cosmovisão Cristã. Então, aguarde aí, vai ter conteúdo de Cosmovisão Cristã. A gente vai estar falando a respeito de qual precisa ser a visão do cristão mediante ao trabalho. Trabalho é maldição? O que você acha aí? Trabalho é maldição? Será que é maldição? Será que ele trabalha porque a gente foi amaldiçoado por Deus, porque Adão pecou? Então, é sobre isso que a gente quer falar no nosso vídeo de Cosmovisão Cristã. Ter uma visão correta e saudável a respeito do trabalho, de como o cristão deve se relacionar com o trabalho. Então, eu peço sua ajuda com isso. Clica no link do like, se inscreve no canal, fica à vontade para comentar os vídeos. Você é meu convidado aqui nesse canal. Nosso devocional de hoje é Lucas 19, de 1 a 27. E a nossa história vai iniciar com um homem chamado Zaqueu. A Bíblia vai começar dizendo assim, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade e havia ali um homem rico chamado Zaqueu. Você vai lembrar do devocional passado? Onde houve um homem rico, um jovem rico, que não ouviu as palavras de Cristo e que se entristeceu muito quando Cristo diz para ele, olha, deixa as riquezas e me segue. A Bíblia vai dizer que o coração daquele jovem rico se entristeceu. E é importante nós entendermos aqui que ser rico não é pecado. A Bíblia não vai dizer que ser rico é pecado. Pelo amor de Deus, isso não tem nada a ver com teologia da prosperidade, nem nada nesse sentido. O ser rico não é pecado. O pecado está na forma com que você vai adquirir as riquezas, que vai ser o caso desse homem chamado Zaqueu. Mas é muito interessante porque esse homem estava observando Cristo pregar e no momento que ele permite que Cristo entre na casa dele, Cristo não precisou nem de fazer nenhum tipo de oração e nem nenhuma pregação. No momento que Cristo entra na casa daquele homem, aquele homem é tão impactado com a presença de Jesus ali, que a declaração dele vai ser assim, Olha lá o que está escrito no versículo 8 do capítulo 19. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei quatro vezes mais. Aquele homem havia se convertido totalmente. Isso vai nos remeter a Romanos 12,2, quando a palavra vai dizer que nós precisamos passar por uma transformação da nossa mente. Apocalipse 2,5 vai dizer assim, olha, Lembra-te de onde você caiu e se arrepende. E é isso que está acontecendo exatamente aqui com Zaqueu. Zaqueu está vendo o local onde ele caiu, o local de onde ele estava errando e ele se converte radicalmente. Por isso, Cristo vai elogiado e vai dizer, Olha, esse homem agora, ele é sim um filho de Abraão. Ou seja, Jesus estava decretando ali a salvação daquele homem, porque ele havia crido em quem Jesus era e ele havia entendido que ele precisava se arrepender dos seus pecados, daquilo que ele estava fazendo de errado. Porque veja, arrependimento não é você sair por aí falando que você é pecador. Arrependimento não é autopiedade, autocomiseração, autoacusação, não é ficar se acusando. Isso não é pecado. Falar, declarar o seu pecado com a boca não vai trazer arrependimento. Não é o declarar com a boca que traz arrependimento. O arrependimento é visto através da mudança de atitude. Pode ser que aquela pessoa, ouvindo o evangelho, ela se levante e saia daquele lugar muito irado com aquilo que foi falado. Pode ser até que ela saia blasfemando com aquilo que foi falado. Mas se aquela pessoa mudar a sua atitude, no caso dele, ele iria devolver quatro vezes mais daquilo que ele havia roubado. Se aquela pessoa, ela levanta e mesmo desgostosa com aquilo que foi pregado, que é a função do evangelho, a função do evangelho não é passar a mão na nossa cabeça, não é com que nós saiamos bem da pregação. É que nós saiamos incomodados para que haja a mudança verdadeira. Então, se aquela pessoa, ela sai de uma pregação incomodada e ela se converte dos seus maus caminhos, muda suas atitudes, então, aí está a conversão. É aqui que se dá a conversão. É isso que vai importar no reino de Deus. Cristo, então, ele vai seguir com a sua mensagem e agora ele vai trazer mais uma parábola. Ele vai aproveitar a situação, ele vai se aproveitar daquilo que está acontecendo naquele momento para iniciar uma nova parábola aonde ele vai começar a discorrer sobre a sua segunda vinda. No capítulo 19, 12, ele vai dizer assim Então, Jesus já está predizendo a sua segunda vinda que ele iria ser coroado e aqui ele está fazendo toda a alusão a respeito de sua ascensão aos céus, a sua glorificação. Ele seria glorificado, mas ele retornaria. E aí ele vai contar a história de que ele distribuiu aos seus servos uma medida de dez moedas de prata. E no momento que ele voltar e ele vai pedir conta dessas moedas de prata, alguns dos seus servos vão dizer Olha, Senhor, eu multipliquei esses valores que o Senhor me deu. E outro servo vai dizer assim Senhor, eu escondi aquilo que o Senhor havia me dado. E logo nós veremos que a sentença que ele vai dar sobre aqueles que haviam enterrado esses valores é tirem dele e deem para aquele que possui mais. porque o pouco para aqueles que não forem fiéis o pouco que eles têm esse pouco ainda será retirado. Aqui, esse ensinamento para nós é um ensinamento muito rico onde nós vamos entender que é necessário que nós acumulemos tesouros nos céus. Mateus 6.20 os tesouros que acumulamos nos céus esses são aqueles que têm importante que é conforme nós dividimos a graça nós somamos para o reino de Deus porque a graça ainda que um favor imerecido nós a recebemos totalmente de graça não fazemos nada para a salvação não fazemos nada para receber esses valores espirituais que o Senhor está nos dando porém temos a responsabilidade de corresponder ao chamado do reino de Deus que é dividir com as pessoas precisamos dividir aquilo que estamos recebendo com as pessoas por isso nós precisamos nos atentar para o aviso que Cristo está dando aqui que a negligência espiritual fará com que nós perdamos até o pouco que nós temos porém o Senhor Ele está nos convidando a multiplicar para o reino de Deus para somar ganhar para o reino de Deus ganhar espiritualmente esquecendo as riquezas materiais as coisas que essa terra pode nos dar por isso o Senhor Ele vai nos alertar diversas vezes por todo o Evangelho para a gente não se preocupar com o material porque o material Ele vai suprir para nós para que nós possamos alcançar juntar tesouros no reino de Deus Zaqueu teve esse entendimento somente alguém que foi tocado pela graça tocado pelo Espírito Santo vai conseguir trocar a sua fonte de renda por algo tão intangível quanto é o Evangelho olha só a ação do Espírito Santo naquele momento na vida de Zaqueu Zaqueu promete que não vai como cobrador de impostos que era que não vai mais enganar as pessoas ou seja sua fonte de renda vinha do engano que ele praticava então agora ele está disposto a deixar essa fonte de renda devolver aquilo que roubou porque ele havia entendido que existe um tesouro maior que é o reino de Deus e aí não importa o preço não importa que morramos por essa causa que é o Evangelho porque é muito melhor morrer na luz morrer indo de encontro à luz como as mariposas fazem do que viver na escuridão Deus te abençoe espero que essa palavra possa frutificar no seu coração e que tenha te abençoado até a próxima